E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês como ganhar o Fallen sem acelerador e sem comandante Então, bota Fallen nesse negócio e bora nessa aventura Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é isso aqui, ó, chegar farmando Chegou, colocou a farm, meu parceiro Vocês vão ver a mágica acontecer A gente vai ganhar o Fallen sem acelerador e sem comandante Então, pelo... pelo... Por esse feito nosso, merece seu like e sua inscrição, cara Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seu amiguinho Pra vocês tentarem ganhar Fallen sem acelerador e sem comandante Let's go! Vamos lá, ó, já vai começar o jogo aqui, muito bem Saindo aqui os zumbis, vai bater a primeira onda, sem problemas Deixa a primeira onda bater Então, não tem problema por enquanto, por enquanto Bem, vamos só farmar por enquanto Nossa base tem 164 de vida Vamos deixar bater até a onda 4, ok? Eu vou esquipar aqui Muito bem, esquipei aqui Coloquei mais uma farm aqui, ó Duas farms Na onda 2 Beleza, duas farms, leve um na onda 2 Estamos muito bem aqui, meu parceiro Pode vir, zumbizada Pode vir, vem comigo Não tenho medo de zumbi Mentira, tem sim, mas no jogo não tem, não Ok, ok Agora na onda 3 vamos colocar a nossa terceira farm Beleza? Muito bem Deixa o zumbizinho correr Deixa o zumbizinho correr Vamos esquipar essa onda aqui Muito bem Terceira farm em campo Onda 3 Beleza, tá tudo sob controle Vai bater a primeira onda Vai bater a segunda onda Pode bater até a terceira onda Não tem problema Vai fazer só uma cosquinha na base E deixar ela com uns 58 de vida Por aí Não, não tem problema Opa, mosca dinheiro Mosca com dinheiro na mão Já posso colocar mais uma farm em campo Então vamos colocar lá Estamos com exatamente 4 farms em campo Agora que eu vou esquipar de novo Esquipei aqui Level up na farm Estamos com 4 farms level 1 Beleza? Agora eu vou colocar aqui uma base militar Estamos na onda 4, né? Então já tá na hora da primeira base militar Coloquei a primeira base militar neste lugar aqui Mais pra frente vai fazer sentido Agora não faz sentido nenhum Porque eu coloquei ela ali, certo? Mas, ok Assistam até o final E vocês vão conseguir ganhar também Beleza? Muito bem 4 farms level 1 E a nossa base level 0 Não, dá 4 Beleza Eu vou esquipar mais uma vez aqui Vou esquipar Vamos pular pra onda 5 direto E dar um level up na nossa base Vamos deixar nossa base level 2 Vamos lá Nossa base está level 2 Vai limpar um pouco Vai limpar um pouco esses zumbis Aqui Cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu quero meu carro Até agora não sai meu carro O carro vai limpar esses zumbis aqui Vai limpar um pouco desses E vai bater alguns rápidos Mas não tem problema Deixa bater pra lá Vamos colocar mais uma farm aqui Estamos agora com exatamente 5 farms em campo 5 farms level 1 na onda 5 Beleza Por enquanto está tudo tranquilo Não vou esquipar mais não Agora deixa o jogo rolar naturalmente O zogo Zogo Nova palavra Edição no dicionário Escreve o zogo Significado é jogo, videogame Beleza? Beleza a língua portuguesa Mais uma pra vocês verem Vamos lá Como é que está aqui? Onda 6 Beleza Está vindo só os normais Anormal os rápidos Ok Minha base está level 2 Eu vou deixar minha base level 2 mesmo por enquanto Ela vai dar conta dessa onda aqui Opa, nossa farm Estamos com 5 farms em level 1 agora Vou colocar mais uma farm em level 1 aqui No caso, a sexta farm Estamos com 6 farms em level 1 Na onda 6 Na onda 6 estamos com 6 farms Beleza Eita, limpou tudo aqui meu parceiro Agora vai vir aqui nos normais Ele está com 28 Sobrou um Sobrou um só pra contar a história Sobrou um ali Beleza Sobrou um só pra contar a história Vou colocar agora minha base level 3 Pra não ter problema com os pesados Aos pesados aqui Esses pesados Trariam problema pra gente Caso nossa base não estivesse level 3 Mas é aquela galera É igual eu sempre digo Sempre foque em colocar menos tropas E mais farms Quanto mais você farmar Economizando nas tropas Mais dinheiro você vai ter Economiza muito, muito Nas tropas E não economiza nas farms Gasta na farm mesmo Tipo, deixa 8 farms aqui Vai upando level 2 Level 3 Upa todas as farms E no mínimo de Trovas possíveis Tá ligado? Eu coloquei uma base aqui só Essa base vai segurar Até a onda 13 Pra você ter noção Então dá pra farmar bastante Até a onda 13 Ok, estou com Mais uma farm level Eita Eu peguei demais Eu peguei demais Empolguei aqui Mas tá bom Tá bom Não tem problema Até porque minha base level 3 Vai segurar bastante Level up aqui nessa farm Estou com 1, 2, 3, 4, 5 Tem 7, 8 Estou full farm já, né? Estou full farm Tá aqui Full farm Boa Ok, estamos full farm aqui Deixa eu ver minha base Aqui level 3 Beleza, eu posso esquipar Porque minha base vai dar conta Aqui E esquipando vai ser até bom Que eu não perco ela Se eu não esquipasse Provavelmente ela ia bater Ele na base Tá vindo Tá vindo os lentos Na verdade os pesados, né? Que são lentos Mas não é pesado Pesado, normal e rápido Ah, ok Tá sendo bem fácil Essa onda aqui, ó Minha base eu perdi ela Mas ok Já já saiu outra aqui Já saiu Muito bem Já saiu outra base Então vamos continuar farmando Vamos farmar tudo level 2 aqui, ó Bonitinho Tudo level 2 Farma tudo level 2 Na onda 9, lá Onda 9 Vamos colocar todas as farms E level 2 E continuar com uma base Só na defesa Quanto menos economizar Nas tropas Melhor pra vocês Gaste na farm Não gaste em tropas Dicas de pro player Por enquanto, né? É claro Vai ser assim o jogo inteiro Porque a gente vai ficar Full farm já já, mano Vai ser muito rápido isso aqui Ó, level up Level up Level up Tudo level 2 Tô com 8 farms Level 2 Bom, já que eu estou com 8 farms level 2 E estou com a base Aqui level 3 Tá na hora de colocar O primeiro DJ em campo Por caso, o DJ vai ficar Aqui Beleza Eu não vou esquipar ainda Deixa eu ver como é que tá A life dele Vou esperar esse bicho de F Pra ele não me dar problemas Vamos ver como é que vai ser aqui, ó Vai caminhãozinho Vai caminhãozinho Eita, 100 60 80 Beleza A base já leva ele Muito bem Levou ali Primeiro DJ em campo Aqui, ó Deixa eu tentar ganhar a área Aqui por causa dos wingers Eu ganho a área pra cá, né? Pra cá Muito bem Ganhei a área Ganhei um pouco de área pra cá Vai ser bom Mais pra frente do vídeo Vocês vão entender Por que A área pra cá Vai ser boa Ok Coloquei o DJ Eu pei ele pro level 2 Eu tenho que upar ele pro level 3 Pra ganhar desconto E uma dica pra vocês também, ó Upem o DJ pro level 3 Por enquanto Não deixa o DJ level máximo agora Não é necessário Entendeu? Nessa estratégia não é necessário Se vocês estiverem fazendo outra estratégia Que eu ensinei no canal Talvez seja necessário Mas nessa não é Ó Nessa estratégia Vocês upam o DJ pro level 3 Upam o DJ pro level 3 aqui Volta pras farms Deixa eu ver como é que tá o campo Tá bem tranquilo Então vamos voltar pras farms aqui, ó Agora está só 900 Está 100 Ah 100 mais barato 100 dólares mais barato Mas já é um desconto, certo? E desconto é bom Ó Tem aqui um chefe Um chefe Ô O chefe tá com 28 de vida Rapaz Isso é bom, hein Isso é bom, hein Nossa, até esquipar então, vai Vou esquipar essa onda Aqui, muito bem Vamos continuar farmando Deixar tudo level 3 Level 3 aqui Essas farms Beleza Eita, agora chegou sombra, ó Agora a ideia é a seguinte Ainda bem que me sobrou dinheiro São 3 bases Tendo 1 é level 3 Igual já tá E mais 2 Level 2 Ok? Ó Level 2 Pronto Não precisa de ficar 5 farms aqui não Calma, calma Devagar Vamos devagar Igual eu falei Menos tropa Mais farm Economiza nas tropas Gasta nas farms Beleza Sem problema então Não vou esquipar Se eu esquipar aqui Eu vou perder minhas bases Eu já vou perdê-las Mas se eu esquipar Se eu perder elas E acumular tropa Então não é bacana Deixa acontecer naturalmente Aqui, ó Boa Ok Vamos analisar a próxima onda Wave 14 Onda 14 Muito bem Tá vindo os pesados Tá vindo os pesados aqui Beleza O que mais? O que mais? Tá, ok Um pesado e dois chefes Ah, normal Tranquilo Eu tenho 3 bases em campo Então vou farmar É igual eu digo também tropa Analisem a onda Entendeu? Ou talvez vocês acham que Ah, eu já conheço Todas as ondas do Falling De tanto jogar Ok, mas Você pode esquecer, cara Ninguém é perfeito Você pode esquecer, tá ligado? Não esquipa Beleza, ó Vamos continuar farmando O dinheiro que a gente ganhar A gente vai gastar nas farms Porque a onda 15 Onda 15, onda 15 Vamos ver o que vai vir na onda 15 Vai Igual eu falei, né? Vamos analisar primeiro Beleza, beleza, beleza Como é que tá a vida dele? 53 E o outro tá com 10 Então 63 Sendo Tá, vai sobrar 3 de vida Mas a base que atira É o suficiente Mas só veio base normal Mas ok Tudo bem Ok, 5, 4, 3, 2, 1 Muito bem Próxima wave Deixa eu ver aqui Ah, sim Próxima wave Ela veio um monte de sombra Então 4 bases Level 2 é o suficiente Aí você me pergunta E se eu quiser colocar 5? É Se eu quiser colocar 5? Beleza Aí sim Eu vou colocar 4 Será que 4 também pode? Beleza Vamos continuar farmando aqui Eita É muita É muita sombra Meu parceiro É muita sombra Não vou esquipar de jeito nenhum E se eu esquipar Vai acumular tropa Já basta esse tanto de sombra Em campo Imagina se eu skip Vem mais tropa ainda Ia ser 2 de cabeça Em 2 Então Ah, essas 3 bases É o suficiente Em levar 9 desses Tem 9 aqui? Deixa eu ver Tem um pouquinho mais que 9 Então vou precisar de mais uma base Mais uma base aqui É o que eu falo Mais um carro Vai sair mais um caminhão ali Provavelmente Beleza Se não sair também Deixa bater Tá tranquilo Opa, saiu Saiu um caminhãozinho ali Falei com vocês 4 é o suficiente Se não sair também Tudo bem bater Não tem problema Eu ia tirar muito pouco De vida da base Ó, aqui Vamos lá Onda 16 Essa onda 16 É um pouco chata Porque pode vir muito Muito chefe Anormal Se vier uns 5 chefes Anormal É recomendável Umas 3 bases Level 3 Eu coloquei 2 bases Level 3 aqui Só pra eu analisar Com frieza aqui Vamos ver Se for uns 5 chefes Tem que ser umas 3 bases Level 3 Já apareceu um chefe Já, deixa eu ver Por enquanto Nenhum chefe Vai Vai depender da sorte Apareceu um chefe 2 chefes 2 chefes Por enquanto 2 chefes Beleza 3 chefes Tá, 3 chefes 3 bases Level 3 Vai Só por garantia mesmo 1 2 3 bases Level 3 Ok Mais um chefe aqui Mais um chefe 4 bases Level 3 Opa Esse chefe Não tava Não tava No meu orçamento Aqui Então vou colocar Até mais uma base Aqui Tomem cuidado Com onda 15 É onda 15 É traiçoeira Mano, não confia Na onda 15 Galera Confia na onda 15 Não Confia no que eu tô Fazendo aqui Entendeu Analise Analise Igual eu falei Eu não tava Com tanta expectativa Assim pra onda 15 Igual eu falei Achei que ia ser bem fácil E fui surpreendido Viu Igual eu falei Vocês acham que já sabem De tudo Mas não sabem De tudo não Ó Eu aproveitei E deixei o level máximo Ali que eu vou ganhar Mais dinheiro Vou ganhar 1500 Entendeu Então Vale muito a pena Se der pra deixar o level máximo Deixa o level máximo Se não der pra deixar o level máximo Continua upando as outras Tô observando aqui o campo Como é que tá 2 chefes Beleza 2 chefes Tá tranquilo Eu tô com 1 2 3 4 4 bases Level 3 Ah tá muito gigi Tá muito gigi Relaxa Confia mano Só confia Como é que tá A vida do chef Vai de F agora Muito bem E a onda esquipa Automaticamente Muito bem Onda 18 Tá vindo um monte De mistério Bastante mistério mesmo Então tá na hora De deixar todas As bases Level 3 Deixei todas As minhas bases Level 3 Ó 1 é level 3 2 é level 3 4 é level 3 5 é level 5 é level 3 Ó Aí vocês me falam A onda 20 vai vir uns caídos Sim a onda 20 vai vir uns caídos Só que 5 bases E level 3 já leva os caídos Então não se preocupem Continue farmando Vamos lá Farm Farm e farm Meu parceiro Vamos continuar aqui Nossa saga das farms Ó Muito bem Vai levar aqui Esses Chefes aqui Muito bem Levou os chefes Onda 19 Ó Aqui onda 19 é bem fácil Então deixa eu colocar mais uma Farm e level máximo E aquela Não dá 20 Relaxa Que as bases Já é o suficiente Para levar os caídos Confia Vamos continuar aqui Vamos lá Deixa eu analisar O campo de batalha Beleza Chef Romante aqui Beleza Tá tudo tranquilo Não tem Por que preocupar Só não pode esquipar Como a gente tá Jogando com base A base Ela é um veículo Que corre o campo inteiro Mas Antes dela chegar na frente Ela percorre um grande Percurso Sendo assim E Dependendo das tropas Acumulando aqui E a base Não vai acumular Porque a base Ela é Entendeu Aí não vale muito a pena Esquipar Se tivesse cheio de Minigunner aqui Acel Ou Anger Aí tudo bem Cara Esquipa Mano Macha Tá legal Mas desse jeito aqui não Ó Olha lá Os caídos aqui As bases vão dar conta Ó Observem Podem ver que só tem mais dois caídos Ó Só tem mais dois Só tem mais um caído A base dá conta Então vamos lá Mais uma farm level máximo Mais uma farm level máximo Ok Muito bem Mais uma farm level 4 aqui Beleza Não vou esquipar Só tem esse chefe aqui Coitado do chefe Tá muito enrolado Olha o tanto de base atirando ali Você chefinho Onda 21 Onda 21 Onda 21 O que nos espera na onda 21 Ok Tá vindo os misteriosos ali Vou colocar um tanque Um tanque em campo Coloquei um tanque em campo Beleza Vou continuar farmando agora Coloquei um tanque na onda 21 Porque se virar muito caído aqui Complica Então tendo um tanque em campo Você fica mais tranquilo Entendeu Descaído aqui é bem chatinho E o tanque é responsável Por dar um damage monstruoso Ó Temos três caídos aqui Se aproximando Mas já temos um tanque Temos um tanque chegando aqui Na parada Tanquezão Insano Eu tô batendo a cara No prédio ali ó Ainda bem que não virou Mais caídos Graças ao bom Jesus Cristo Não veio mais caídos Veio só aqueles caídos mesmo E o meu tanque Deu conta Se eu não tivesse colocado um tanque Ia ser um pouco Trabalhoso Pra gente dar conta Daqueles caídos Ok Vamos lá Continuar upando A nossa Farm aqui Falta só mais duas Farm Pra ficar level máximo Então eu vou analisar A próxima onda E pode ser que eu coloque Mais um tanque Ou deixe mais uma farm Level máximo Vamos ver Onda 22 Pesado 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 Sombra Misterioso Porém poucos misteriosos Poucos nada Tem bastante Mas eu tenho um tanque Em campo Opa Você viu quem chegou ali O gigante Então mais um tanque Ok Dois tanques É responsável Por dar 800 de damage Com dois tanques Vai ser incrível Isso aqui Muito bem Dois tanques em campo Chef gigante Esse chefe gigante É bem chatinho Vai lá tanque Rebenta a vida dele Vai lá tanque Bate nele Bate nele Bate muito nele tanque Eu não vou esquivar De jeito nenhum Não vai acumular tropa Atrás do chefe gigante Isso não é nada bom Preciso de cash Pra colocar mais uma Mais uma base Com tanque Tô quase ficando full farm Antes da onda 24 Onda 24 Tropa vem o chefe escondido Com 720 de vida Então tenho dois tanques Pelo menos até a onda 24 Ok Mais um tanque aqui Tô com três tanques Na onda 22 Tô quase full farm Tá Já que eu tô com três tanques Eu vou fazer o seguinte Vou ficar full farm aqui agora Mano Vou ficar full farm E não quero nem saber Olha o tanto de caído Quem venha Mas eu tenho tanques em campo Cara Tô full farm Pronto Tô full farm Agora é ficar full tank Entendeu Meu primeiro objetivo Era ficar full farm Agora é ficar full tank O DJ pode deixar Level 3 por enquanto Não tem problema Até porque o desconto Máximo dele Está aqui na No level 3 dele Então Tá tranquilo Não vou esquipar De jeito nenhum Ó Chefe gigante aqui Mas eu tenho Três tanques em campo Totalizando 1200 de damage Fora O tiro e a explosão Beleza Esse chefe Vai de F Vai de F Muito bem Colocar mais um tanque em campo Tô com 4 tanques em campo agora Muito bem Muito bem Chefe vai de F Quando chegar o próximo tanque Já chegou Vai de F agora Chefão Nossa Tomou logo um Míssel ali Coitado do chefe Rapaz Tá dando muito damage Esse tanque Tá dando muito damage Muito bem Foi de F Foi de F Foi de F Agora é mais um tanque em campo Tô full tank Certo 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 Full tank agora Onda 24 Vai vir o primeiro chefe Escondido Cadê o chefe escondido Olha aqui ó 750 Dois tanques Leva Então GG Tô full tank Cinco tanques em campo Agora sim Compensa deixar o DJ level Máximo Vou mostrar o porquê Ó vamos lá DJ level máximo Certo Ó vamos observar Essa área aqui ó Vamos abusar Da área do DJ Ao máximo Aqui ó Aqui a área máxima dele Então vamos colocar o miniguner Aqui level máximo É óbvio Porque assim Colocou o pole Level máximo Meu parceiro Estamos quase na onda 30 Onda 30 vai vir o O tanque Com 6 mil de vida E é muito rápido Então é bom ter bastante Miniguners aqui Antes da onda 30 Beleza Creuza Vamos lá Vamos lá Estamos bem Estamos bem vai É que estamos bem aqui Essa estratégia Eu já testei ela Estou fazendo ela Porque fui desafiado Um inscrito Perguntou pra mim Ei CBX Quando você vai trazer Fallen Sem acelerador Falei É Agora meu parceiro Agora meu parceiro Exatamente agora Ele falou comigo Hoje E o vídeo tá saindo Amanhã Que amanhã é hoje Pra vocês Então beleza Eita Dale que dale Meu parceiro Vamos lá É macha Eu não gosto de ser desafiado Não mentira Eu gosto Tá ligado Eu falo que eu não gosto É porque tipo assim É que quando eu sou desafiado Eu faço desafio Tipo Eu não gosto de Não cumprir um desafio Agora falei certo Eu não gosto de Não cumprir um desafio Missão dada É missão cumprida Meu parceiro Onda 28 Ok Onda 28 Estamos com minigunners Aqui Preciso de mais minigunners Mais minigunners Colocar mais um aqui Aproveitar essa área do DJ Me dá dinheiro Jesus Me dá dinheiro Eu preciso de dinheiro aqui Eu tô pobre Rapaz Eu preciso de 4.400 Muito bem Minigunners Level 3 Agora eu preciso de 7.000 Me dá dinheiro O jogo me dá dinheiro Onda 28 Quase vira o tanque já Meu parceiro E o tanque é bem preocupante Seria bom eu já ter Pelo menos uma base Level máximo Pra segurar o tanque Não pode ser que eu Não gaste dinheiro agora Depois de eu parar Esse minigunner Pro level máximo Na real Acho que eu nem vou Parar esse minigunner Pro level máximo Eu vou focar na minha base Aqui ó 18 Muito bem Vou conseguir colocar Uma base level máximo Pelo menos Sendo assim Eu vou conseguir dar 1.200 de damage corporal Fora o dano Do tiro da base Isso vai ser muito bom Muito bom mesmo Ok Eu consegui colocar Uma base level máximo Isso é ótimo Sendo assim Eu posso colocar Mais um minigunner Level máximo E vai me ajudar Demais Aqui na linha de frente Porque eu não tenho Não tinha ataque Na linha de frente Eu só tenho as bases Que correm o campo inteiro Só que elas não são fixas Elas são móveis Ok Colocar esse minigunner Level máximo Aqui vai ser muito bom Pra mim O tanque vai chegar agora O tanque vai chegar agora Isso aí é garantido Ó Deixa eu ver a área Desse DJ Pra colocar mais um minigunner Aqui na linha de frente Colocar um pouco Mais avançado agora Esse aqui ó Pega a área do DJ Por favor Pegue a área Pegou Muito bem Pegou a área do DJ Então ganhei desconto Ganhei um desconto Deixou o minigunner Level máximo Tá chegando o tanque aí Tá chegando o tanque ó Então é melhor eu colocar Mais um minigunner aqui Logo meu parceiro Ó o tanque ó O tanque chegou Meu parceiro O tanque chegou O tanque chegou E tá tomando muito damage Olha a vida dele Eita Ele tá com 3k de vida só Só se essa base bater Já leva ele Então tranquilo O tanque foi de F Muito bem Minha preocupação Era o tanque Então Já foi de F Isso é bom Isso é muito bom Agora meu foco Vai ser deixar essas bases Ele level máximo Todas elas Sendo assim Eu vou dar muito Muito damage Entendeu Eu tenho que colocar Meus minigunners aqui também Então vamos racionar Isso aqui Entre minigunners E base Mais um minigunner aqui ó Feita essa área Aqui Mais um minigunner aqui Level máximo também Falta só o dinheiro né Ok Tá dando muito damage Muito damage Mesmo essa linha de frente Esses minigunners Level máximo Estão sendo bem apelões Opa Level máximo aqui Nesse mininão Muito bem Deixa eu ver aqui Mais um minigunner aqui Nesse canto Ok Vamos upá-lo Vamos upá-lo Pro level máximo Me dá dinheiro Resumo me dá dinheiro Resumo me dá dinheiro Aí Minigunner level máximo De novo Muito bem Muito bem Muito bem O DJ DJ tá aqui Eu gosto de colocar as áreas As tropas na área do DJ Clicando no DJ Pra eu ter uma visão melhor Entendeu? Aí eu tenho uma noção melhor De jogo, cara Eu recomendo muito fazerem isso Tipo assim, ó Cliquem no DJ Certo? Agora observem essa área azul Vocês podem clicar aqui na tropa E colocarem Olhando essa área azul do DJ Isso ajuda demais Ah No posicionamento das tropas Pra vocês não errarem E colocarem fora da área do DJ Ok Minigunner Aqui Tem que dar um level máximo pra ele Onda 32 já Isso é bom e é ruim É bom e é ruim Vamos ver É ruim Mas é bom Eu tenho que upar minhas bases Tudo pro level máximo Entendeu? Então eu vou ter que parar De gastar com o Minigunner agora Parar de gastar Com esses Minigunners aqui Que eles estão bem carinhos Minigunners Vocês estão acabando com o meu dinheiro Cara, já era pra ter muito mais base Level máximo Beleza, ó Já fechei esse lugar aqui todo Então já tem bastante Minigunner Posso fazer? Eu posso colocar mais dois aqui Não, vou upar minha base agora Vou segurar dinheiro Pra upar minha base Porque A onda 40 vai vir o Falenzão Entendeu? E o Falenzão, cara O bicho é cabuloso Cabuloso Falenzão, não brinquei serviço Não Tem que colocar os Rangers também Então deixa eu upar minhas bases Melhor coisa agora É upar as bases E além de dar 1.200 dano corporal As bases dão bastante damage Elas são igual Minigunners Móveis, tá ligado? São Minigunners Móveis Eles dão muito damage Olha isso aqui, ó Cadê? Cadê a base do level máximo? Ela dá 16 de damage, cara É 16 de damage com 0,2 segundos É melhor que o Minigunner Melhor Muito melhor que o Minigunner Na base Estão sendo assim Quanto mais base Melhor Minigunner tá fazendo a limpa Aqui no chefe sombra Muito bem, Minigunner Já tá chegando um monte de chefe De gigante Aqui, ó Mystery Boss Digant Ok, mas uma base de level máximo Três bases de level máximo Beleza Muito bem, muito bem Rapaz, eu tô muito bem aqui Meu parceiro Tô achando que isso vai dar certo, hein Eu já testei a estratégia Mas tem vezes que a gente vai gravar o vídeo Tá ligado? E faz alguma coisa errada Pelo fato de estar gravando A gente acaba perdendo o vídeo Meu Deus Estamos dando a 34 já, ó Agora é aquela, mano É economizar pras bases Na próxima wave Vem uma base de level máximo Eu vou ficar com 4 bases de level máximo E eu tenho que pensar nos meus Avengers 17, 18 Opa, parece que eu vou ter dinheiro aqui mesmo, hein Muito bem Mais uma base de level máximo 4 bases de level máximo Isso é ótimo Rumo à quinta base de level máximo A base aqui é igual a farm, cara Você tem que deixar level máximo É igual a farm A farm você deixa level máximo A base também Ó, os Minigunner estão fazendo um ótimo trabalho Já esquipou a onda ali automaticamente Sabe, sei lá Deus, por quê Opa, todas as bases de level máximo Agora é hora dos Dos quê? Dos Wangers Eu ia falar militante, Minigunner Tudo menos Wanger Vencei em tudo Menos Wanger Ok, ó Primeiro Wanger aqui Opa, falta dinheiro Me dá dinheiro Jesus Dinheiro, cara Preciso de dinheiro Dinheiro Já, já eu ganho Já eu ganho Já ganhei dinheiro Boa, boa Tava moscando com o dinheiro na mão aqui até Beleza, criuza Vamos lá, level up no Minigunner Eita, rapaz O bicho foi de F muito rápido Vocês viram Aquele que tem uma Minigunner Aquele chefe que tem uma Minigunner Foi de F muito rápido Muito rápido mesmo Onda 35 Se eu conseguir deixar os Wangers Level máximo aqui Antes do Fallen Dá pra eu fazer Expand Minigunner Cara, isso é incrível, tá ligado? Isso é ótimo Ó Eu deixei esse Wanger Level 3, certo? Mas eu quero deixar eles Level 4 Até porque Temos bastante Minigunners E base em campo Então Podemos fazer Expand Wangers Porém, level 4 Level 3, não Vamos lá Level 4, muito bem Agora podemos colocar o próximo Depois a gente só vem maximizando eles Entendeu? Vamos fazer assim Expand Wanger Level 4 Ok, level 3, não Beleza Vamos esperar juntar dinheiro aqui de novo Que eu já estou sem cash Estou sem cash aqui, meu parceiro Tá chegando ali o chefe invocador Mas eu tenho Minigunners E tenho Wangers Pra esse chefe invocador Então não vai ter vez Ele tem 8 mil de vida Mas vai de F muito rapidinho Opa Wanger level 4 Muito bem, muito bem Tá Dois Wangers level 4 Agora é hora do terceiro É hora do terceiro Wanger level 4 Colocar ele Ah, eu coloquei errado Mas ok Não tem problema Vai ficar aí mesmo Não, tem problema Aqui é bem espaçoso Então tem como eu colocar Até mais de Mais de 10 Wangers aqui Entendeu? Ok, ó Vamos lá Mais um Wanger level 4 Muito bem Vou até aproveitar esse espaço aqui Coloquei errado E colocar um pouco mais junto aqui Pode ser que eu coloque Três fileiros de três E um Wanger separado Só pra eu saber que tem 10 Entendeu? Ok, ó Wanger level 3, não Level 4, meu parceiro Opa, onda 37 Chegamos na onda 37 Mano, nem vi o chefe invocador E no GF Eu nem vi Nem vi o chefe invocador E no GF Vocês viram? Eu não vi não Ok, ó Vamos lá Comenta aí se vocês viram O chefe invocador E no GF Já aproveita e deixa o seu like Se inscreve aí Caso você não se inscreveu ainda E não dê o like Ok, vamos lá Wanger level 4 Eita, rapaz Eu tô com 5 Wangers level 4 5 Palo Ranger Palo Ranger Insano aqui, ó Só de sniper na mão Vai chamar o Megazord já já Ok, ó Vamos lá Nossa, quase que eu esquipei Meu Deus Obrigado por não ter deixado eu esquipar Senão eu tava muito, muito enrolado Estamos na onda 37 Ah, ok Onda 37 Muito bem, muito bem Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wangers Falta só mais 4 Mais 4 Wangers Level 4 Faz até sentido 4 Wangers Level 4 Beleza, ó Level up no meninão aqui Eita, rapaz 2 chefe invocador Agora eu quero ver eles indo de GF Agora eu vou Vou ver aqui Só pra não falar que eu não vi eles indo de GF, ó Vamos lá Esse aqui já vai de GF agora Nossa Que tanto de damage que ele tá tomando Tô tomando muito damage Foi de GF, foi de GF Boa, caiu, caiu, caiu Aê, caiu Chefe invocador agora, ó 6 mil 5 mil Leva Eita, mil Rapaz, levou muito rápido Levou muito, muito rápido Eu tenho dinheiro pra roubar meu Wanger aqui, ó Upa, Wanger Isso, boa Upei o Wanger Rapaz, eu tava moscando ali Eu nem vi que eu tinha dinheiro pra isso Vamos lá Perdi a oportunidade, né Perdi a oportunidade Porque eu já poderia ter roubado meu Wanger Há muito tempo Ó aqui, ó 1, 2, 2, 3, 8 8 Wangers Botei até 8 na velocidade da luz, né Comenta aí se vocês conseguem contar até 8 Na velocidade da luz, igual eu fiz aqui agora 1, 2, 3, 8 Contei até 8, mano De 1 a 8 Vocês nem viu Entendeu? Tenta aí, tenta aí em casa, ó Pessoal vai achar que você é maluquinho das ideias Contando até 8 na velocidade da luz Mas tenta aí e comenta se você conseguiu Ok, vamos lá Mais um Wanger aqui no telhado Level 4 Vamos lá 1, 2, 3, 4 Contei até 4 na velocidade da luz aqui agora, ó Meu Deus Olha o tanto de base Minigunners E Wangers aqui no telhado Agora dá pra ver que tem 10 Claramente dá pra ver que tem 10 Que eles são todos enfeleradinhos aqui, ó 4, 4, 10 Beleza Nossa, levou de F muito rápido ali O Templar Coitado do Templar Manda 38, hein Vamos lá E o que vai dar aqui Agora meu objetivo é deixar todos os Wangers Level máximo Que no caso é level 5 É isso mesmo? Isso, level 5 Preciso de 20 mil 20 mil, 20 mil Preciso de 100 mil na verdade, né 20 pra cada 100 mil o que? Eu preciso de 200 mil Meu Deus É muito dinheiro Rapaz Os Minigunners ali Tá fazendo um ótimo trabalho Com os Mystery Boss Giant Como é que é? Mystery Boss Giant Não sei o que Lá e pá Chefe gigante aí, ó Falou mais bonitinho Tem uns que não veio traduzido Veio com um nome bizarro ali Mas ok, ó O Wangerzão level máximo Ele tá com a skin do Como é que chama mesmo? Do Evento Solar Ele Eclipse Olha que skin linda Chapeuzinho branco Pá Pá Esse que é lá Comenta aí qual skin mais top Vocês acham do Wanger, mano Comenta aí Comenta muito aí Dá coraçãozinho Vou fixar o comentário De quem Falar qual que é a skin preferida Do Wanger Comentar Eu vou fixar Vou fixar Eu prometo Ok, ó Rapaz, como é que tá esse campo de batalha aqui Meu parceiro O Templar tá parado ali, ó Querendo hipnotizar minhas tropas Mas não vai conseguir Porque só tem tropas fracas na frente Então, sendo assim A gente vai limpar tudo E vai sobrar pra você, Templar Você vai de F Não tem jeito Vai sobrar pra você, Templar Não esconde Você tá se escondendo atrás das tropas Você é muito espertinho Mas sua esperteza vai durar pouco Ah, foi de F Foi de F Muito bem, muito bem Tchau Tchau, Templar Muito bem Tchau pro Templar Mais um level up aqui no Guarda Florestal Rapaz, aí sim, aí sim Tô com quatro Wangers Level máximo Vamos deixar o quinto Wanger Level máximo aqui, ó Cinco Wangers Level máximo, meu parceiro Vai segurando Vai segurando, hein Ih, rapaz Já vem o chefe invocador ali Ele tá bem lá atrás, ó Isso é bem, bem ruim Mas não tem problema Onda 39 Próxima onda Vender as farms Ok Ó, vamos ficar atentos aqui Pra vender as farms Na próxima onda Onda de 21 Boa Tô com dinheiro aqui Não posso moscar com dinheiro também Que o dinheiro aqui vai ser Muito importante Pra gente fazer uma boa jogabilidade Ok Vamos lá, ó Onda 39 40 segundos Ok Mas o tempo Uh, rapaz O chefe invocador vai de F agora Tem que ficar esperto A onda vai acabar agora, ó Vai acabar agora Vai acabar agora a onda Acabou a onda Ah, mano Vendi uma farm antes Não tem problema Ok Eu ia ganhar só 1.500 mesmo Ah, boa Boa Vendi, vendi Eu tava tão ansioso Pra vender as farms Que eu acabei vendendo a farm Antes da onda 39 Mas foi uma só Foi todas Antes da onda 40 Desculpa Ok Estamos com dinheiro pra upar 2 Wangers level máximo Já vamos colocar então Level máximo 2 Wangers level máximo Estamos com 8 Wangers Level máximo Agora 9 Wangers Level máximo Eita, rapaz 9 E agora 10 Agora 10, hein Rumo ao 10, rumo ao 10 Eita, cruzei os dedos, hein 10 Wangers level máximo Vai, vai, vai O Wanger, vai O Wanger, vai Me dá dinheiro Me dá dinheiro Jesus, me dá dinheiro Pelo amor de Deus Ó, o chefe chegou O chefe chegou O chefe chegou Opa Aí Wangers 1 level máximo Muito bem Agora enchei de miniguner aqui, galera Enchei de miniguner Muito miniguner Muito miniguner Muito, muito, muito Muito bem Muito bem Tem que colocar level máximo Enchei de miniguner E colocar level máximo Não posso perder tempo Porque tempo é dinheiro E tempo é vitória Aqui, meu parceiro Opa, mais um Miniguner aqui Level máximo Muito bem Rapaz, você pegou O narrador de futebol Aqui, né Mas você acha que é fácil Ganhar o Falling Sem a céu E sem commander Você acha que é fácil Comenta aí Ah, é mó fácil Beleza, comenta aí E já deixa o seu like E se inscreva no canal Se você não tiver Deixado o like E se inscreveu ainda Ó, ok Mano, eu tô Tô olhando aqui, ó Pra upar rápido Esses miniguners Que eu não posso perder tempo Ó, aqui miniguner Level máximo ali Miniguner level máximo ali Miniguner level máximo Aqui também Vai, vai, rapaz Ih, rapaz Vai, o Wangerzão Vai, o Wangerzão Vai, miniguner Preciso de vocês Preciso de vocês Vai, Pikachu Choque do trovão agora Pikachu Beleza, vamos lá Level máximo aqui No miniguner Eita, rapaz Tô com muito miniguner aqui Tô com bastante miniguner Mas quanto mais Melhor Como é que tá a vida Desse bichão Tá com bastante vida, hein Wangerz Eu preciso de vocês Vocês vão ter que fazer Bonito aqui, Wangerz Miniguner também Base, isso Ajuda, dá um suporte Pros wangerz Muito bem Opa, mais um miniguner Level máximo aqui O boss passou O boss passou ali Rapaz do céu O boss passou, hein Deixa eu colocar bastante miniguner aqui Eu quero lotar essa parte de miniguners Ó Mas o miniguner Level máximo Eita, a vida do boss começou a descer Começou a descer Bastante a vida do boss Isso é muito bom Quanto mais rápido descer Melhor, cara Quanto mais rápido descer A vida do boss É melhor, hein Lá, encher de miniguner aqui Mais miniguner Mais miniguner Mais miniguner Tem pouco miniguner ainda Só isso de miniguner Não dá pra ganhar, cara Não dá pra ganhar Só com isso Isso de mais miniguner Mais, mais miniguner Mais Mais miniguner, galera Mais, mais Tem pouco, tem pouco Ó Mais miniguner Me dá dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro, jogo Me dá dinheiro Pelo amor de Deus Boa Mais um miniguner aqui Mais miniguner Mais miniguner, parceiro Mais Opa Level máximo Level máximo Nessa criança aqui, hein Rápido Urgente, urgente, urgente Level máximo Rápido nesse miniguner As bases estão ajudando bastante Os wangers Miniguner tá tirando também Miniguner não tá perdendo tempo Tá tirando bastante No Fallen King aqui Ih, rapaz Ele tá com bastante life ainda, hein Bastante life 50 mil de life Rapaz Ele tá com muita vida Tá com muita vida esse bichão Vende esse miniguner aqui Traz ele pra cá 40 mil ainda Eita, rapaz Será que vai, será que vai 30 mil Ih, rapaz O wanger, o wanger Vai, o wanger Atira muito, wanger Miniguner Cadê as bases Cadê as bases, galera 20k de vida Rapaz Ele tá com muita vida ainda Vou deixar mais um miniguner Level máximo Ele tá com 20 mil Eita, 17 Mano 14, 13 12, 11, 10 Ah, impossível que ele vai bater Mano, bate não, bate não Bate não Miniguner, bate não Eita Vai wanger, vai wanger 6 Mano do céu Mas tá bom Eu vou trazer um próximo vídeo ganhando Eu prometo Essa não foi, né Mas alguma coisa eu fiz de errado aqui Eu vou procurar esse erro Eu vou corrigir E vou trazer um vídeo ganhando Valeu, falou E foi Bom, galera Tô passando aqui só pra avisar Que o vídeo que eu ganhei Vai sair hoje no canal Às 6h30 Esse vídeo aqui Eu fui de F Mas no outro Eu ganhei com essa estratégia Então assista o outro aí E explode o like no outro Explode o like nesse Se inscreve no canal Que é nóis, mano E aí 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 E aí